Foi preso em Marechal de Odoro um homem acusado de estuprar as quatro filhas. É isso que vocês ouviram. Preso o homem acusado de estuprar as quatro filhas. Ele estava foragido desde 2018. A delegada doutora Liana Franca enviou um vídeo pra gente falando sobre esse caso terrível. Vamos ver. Os policiais civis de 17º DP de Marechal de Odoro prenderam um homem de 54 anos de idade por ter praticado crime de estupro de vulnerável contra as suas quatro filhas. Uma delas com retardo mental. Isso ocorreu na cidade de Atalaia no ano de 2018. Tão logo a mulher do autor descobriu a prática desse terrível crime, comunicou à polícia. Inclusive no momento em que ele estava tirando as calcinhas das crianças do varal na tentativa de se basturbar. Tão logo ela avistou esse ato absurdo, comunicou à polícia. Ele foragiu, foi expedido, mandado de prisão contra ele. E agora nós descobrimos que esse elemento se encontrava no bairro vermelho em Marechal de Odoro. Ciente do paradeiro desse autor, os policiais se dirigiram até o bairro, bairro vermelho, e prenderam o elemento que se encontra à disposição da justiça no cisto de Marechal de Odoro.